Oi, oi, oi minha gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, ao meu canal, e o ator, eu, Guilherme Logullo, que apresento cada dia um tema diferente, algo diferente, algo que você tem curiosidade ou não tem. Falo com artistas, falo com você de casa, falo com quem eu quiser, porque esse é o quadro Logullo Plata. Ai, até cansei depois dessa vinheta. Gente, estou aqui para continuar falando sobre o ser vegetariano, que sou eu, no caso, olha que chique. Pois é, jamais pensei na minha vida que eu pudesse dizer que eu sou vegetariano e sou feliz. Ai, que louco, como ser vegetariano, eu falo assim, ovo lacto-vegetariano, ovo lacto-vegetariano. Esse é meu nome, tudo bem? E aí? Vai fazer alguma coisa mais tarde? Ah, não quer ir ali? Comer uma couve? Comigo? É, gente, estou aqui para falar hoje sobre os benefícios de ser vegetariano, né? Caminhando aí para o veganismo, quem sabe? Para quem não sabe a diferença do vegetariano para o vegano, vegetariano ele come ainda derivados do ovo, como ovo, queijo, leite. Já o vegano, ele é mais, um cara muito mais profundo nesse assunto. Então, nada que é de origem animal, desde mel, o sapato de couro, a roupa, até a roupa. É realmente uma filosofia bem diferente, assim, e mais rígida, assim, com suas regras, digamos assim. Que é muito bacana, tenho amigos que são e conseguem, e tem uma dieta super balanceada. Me admiro, porque eu acho muito difícil ainda para mim ficar sem o meu mel, ficar sem o meu ovo pela manhã. Como é que vou fazer sem ovo, gente? Me responde aí, ô, Raulzito. Enfim, mas um dia eu chego lá, quem sabe eu consigo evoluir suficientemente e virar um vegano. Mas por enquanto eu sou vegetariano e os benefícios são muitos, gente. É inacreditável como a minha pele mudou, minha pele é completamente diferente. Quer dizer, aqui eu já falei mais do box, aqui eu já falei um pouco, mas já está na hora de dar. Mas a pele mudou, a minha digestão mudou muito, isso é legal de falar. E a minha condição física também. Eu sempre fui do esporte, então tinha ok um condicionamento físico bacana, mas agora ainda é melhor, assim. Eu consigo perder peso muito mais fácil, secar, dar definição ao músculo muito mais fácil por conta disso. Mas tudo com uma dieta super balanceada, cheia de legumes, proteínas. Eu tomo meu protein shake também, isso é uma coisa que o vegano... Se bem que hoje em dia já tem uns produtos aí de... para veganos que... o protein shake de vegano. Então o mercado está se adaptando, né gente? A gente está destruindo demais. Então chegou a hora da gente parar de tanto sofrimento, de maltratar a terra que nos dá o alimento e começar a cuidar dela. Então faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Comecei sendo vegetariano, então quem sabe você não pode começar sendo vegetariano e aí no futuro virar um vegano. Não estou dizendo que tem certo ou errado, eu estou dizendo que a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Se você estiver bem com você mesmo, o seu redor também vai estar. Então fique positivo, pense no que é bom para você. Eu estou fechando aqui esse quadro de... Fechando não, olha aqui fechando, tá louco? Estou fechando não, estou só abrindo e falando um pouco sobre o ser vegetariano. Se você curtiu, eu sei que você curtiu, vai por favor, me dá essa moral, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like, põe seu comentário aqui. Vamos trocar umas ideias? Vamos ser positivos? Vamos ser do bem? É isso por mais um Logo no Plás. Até o próximo vídeo. Curte aqui, tem sempre vídeo aqui, opção que não falo, gente. Vai lá e assiste a entrevista com a Débora Evelyn. Quem sabe você pode se inspirar? Música Música Música